Abertura Abertura Ninguém achará meu tesouro Aqui nesta pequena ilha Estamos mesmo Perdidos, perdidos Vamos perguntar aquele escavador Onde estamos Desculpe senhor Excavador, qual é o nome Desta cidade? Por metodo, vocês me viram Fazendo isso? O que foi que nós ouvimos fazer? Algo horrível, eu tenho certeza Vocês me viram enterrando o tesouro E naturalmente conhecem o velho ditado Sei, mais vale Um mandorinha na mão Do que duas voando Não, homens mortos não falam E eu cuidarei disso Fora daqui, Hard Nadaremos até aquele navio Lá estaremos altos Ah, pode ser o navio voltado Oh, de casa Não há ninguém aí dentro Amigos, bem-vindos a bordo Ao navio fantasma Matagano Puxa É um navio pirata Eu devia saber disso Meu coração decidiu Que vocês podem fazer parte Da tripulação Ah, meu coração Diz que são marinheiros De água doce Está absolutamente perto Nós gostaríamos de voltar à terra Pode crer Quietos Vocês vão lavar Eu, eu, senhor Comecem a trabalhar Limbem as compotas Vai na canela principal Se você lutar Se lave o corpete da popa Arrume o porão E o maço da mezena E traga o meu sanduíche de gaivota Oh, vida azarada Desta vez concordo com você, Harvey Valdem aqui, seus desordeiros Diga-me, para onde aqueles desordeiros foram, papagaio? Ah, estou aqui Estou aqui Voltem, seus covardes O Netuno Perdi-os de novo Ah, estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui